Você tem vontade de ter uma abelha sem ferrão no seu jardim? Geralmente a gente encontra as abelhas sem ferrão em árvores ou canto de muro e aqui nós vemos uma abelha jatai, tetragonisca angústula, numa árvore grossa. Olha que maravilha que é essa abelha! A abelha é muito produtiva, um mel saboroso. O trabalho dela é essencial na polinização, na produção de alimentos. Nós vemos aqui as atividades delas. Algumas entram com pólen, outras com abdômen cheio de néctar. Os pólen, nós vemos que alguns são de uma cor, outros de outra cor. Depende das flores que elas visitam. E vocês percebem também que algumas saem com algumas coisinhas nas mandíbulas. Elas estão fazendo a limpeza do ninho. Olha aí, elas estão fazendo a limpeza do ninho. Tirando a sujeira de dentro para fora. Então, se você encontrar na natureza uma colônia, assim. Nesse caso aqui, ela tem esse pitinho aqui, olha. É um pitinho de cera. Veja que ele é bem molinho, olha. Então, não desmanche isso. É uma cera que elas fazem para proteger o ninho. Então, é um tubo de entrada. Nesse caso aqui, é uma abelha bem antiga. O tubo vai até lá atrás, embaixo dessas folhas aqui, olha. Vai até lá atrás e entra no oco dessa árvore. E olha que é uma árvore enorme. O diâmetro dela aqui deve dar uns 5 metros. Mais ou menos uns 5 metros de diâmetro. E ela deve estar no meio. No meio dessa árvore aqui, num oco que ela encontrou. Então, o que nós precisamos fazer? Preservar árvores assim. Preservar árvores assim. Ah, não, mas eu queria ter essa abelha lá no meu jardim. Essa daqui não vai dar certo, não. A menos que você derruba essa árvore aí e cometa um crime ambiental. Mas você pode armar uma isca. Eu já peguei dessa colônia aqui. Já peguei, eu acredito, que umas 3, mais ou menos, umas 3 colônias de abelha dessa daqui. Filhas dessa daqui. Então, eu armei uma isca. Mais ou menos uns 10 metros daqui. E eu vou mostrar para vocês aqui uma outra árvore que eu armei também. Eu vou mostrar pelo chão aqui, olha. Olha aqui, olha. Aqui eu estou subindo em uma outra árvore aqui, olha. Outra árvore grossa. E aqui, olha. Olha aqui, olha. Aqui eu já coloquei uma isca ali, olha. Aqui não dá para ver porque eu camuflei com esse matinho aqui, olha. Mas ali tem uma garrafa pet com uma isca ali dentro. Aqui eu já peguei. Já peguei uma colônia de jatai. Peguei também uma colônia de mirim que tem em uma árvore vizinha. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Então, aqui está essa jatai. Já está aí aqui. Vamos vir para cá, olha. Pelo chão. Aqui nós temos mais... Uma ou duas mirim, olha aqui, olha. Olha. Olha, veja uma mirim aqui, olha. Isso a alguns passos daquela jatai. Nós temos essa mirim. Está vendo? E aqui nós temos uma outra entrada. Talvez seja da mesma abelha. Talvez seja de outra colônia, não sei. Olha aí, olha. Só que não tem movimento, então... Deve ser uma colônia que morreu. Até porque essa árvore aqui foi queimada, veja. Essa árvore aqui foi queimada. Então, talvez uma colônia que morreu. Ou uma extensão daquele ninho lá mesmo. Olha aí, olha. Uma baita árvore. Essa daqui deve ter mais ou menos uns 5 metros de água. E ela está no tronco aí, no oco dessa árvore aí. Então, pessoal. Quando você quiser uma colônia de abelha no seu jardim, arme uma isca. Pode armar em bifurcações, assim como essa aqui, olha. Uma bifurcação aqui, olha. Você coloca a isca aqui, olha. Coloca a isca aqui, camufla aqui, olha pra ninguém mexer. E você, com certeza, vai pegar um enxame, né? Você vai pegar uma filha dessa colônia que está na árvore. Se você gostou dessas informações, compartilhe com seus amigos, por gentileza. O seu compartilhamento vai fazer toda a diferença para o canal. Porque o YouTube entende, né? Que se um vídeo é relevante, é importante, ele recebe curtidas, ele recebe compartilhamentos. E com isso, mais pessoas vão ser inscritas no canal. E vão conhecer essas maravilhas que o Criador nos deixou aqui para nós apreciarmos. Para nos dar alimentos, aliás. Uma boa porcentagem do alimento que nós comemos são graças a essas abelhas aqui, olha. Se elas não fizessem o trabalho da polinização, nós não teríamos o privilégio de saborear muitos dos alimentos que nós comemos. Então, por gentileza, compartilhe com seus amigos aí esse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, por gentileza, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer aí para atingir mais pessoas com essas informações tão importantes. Um abraço para todo mundo.